Como está a sua memória? Você já perdeu alguma coisa importante? Já aconteceu, eu me esqueci de alguma coisa, eu viajando já em ônibus. Graças a Deus nunca. Que bom, hein? Pois é, a gente tem que estar sempre atento para tudo. De malas a cartões, documentos a travesseiros, o achados e perdidos do terminal hidroviário de Belém já viu e recolheu de tudo. O problema é que a maioria das pessoas não sabe que esse é o destino dos objetos e não voltam para buscá-los. Eles são trazidos aqui para o guarda-volume, nós verificamos se tem algum tipo de identificação, com nome, alguma coisa. Se tiver, ou documentos, a gente chama no sistema de som a pessoa. Se não tiver, a gente deixa guardado aqui durante 90 dias, aguardando a pessoa, ah, eu esqueci, vem aqui, procura, se estiver aqui com a gente, a gente entrega. De acordo com a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, a média de objetos esquecidos varia de acordo com períodos específicos do ano. Durante as férias de julho e dezembro, são encontrados em média 20 objetos por mês. Nos outros meses, a média cai para 8 objetos. O achados e perdidos do terminal hidroviário de Belém fica dentro do setor de guarda-volumes. E o horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 6 da manhã às 6 da tarde. Se você perdeu algum objeto por aqui, pelo terminal, basta você trazer um documento oficial com foto para resgatá-lo. Alguns objetos inusitados já foram deixados por lá. Aqui no achados e perdidos, a gente já achou de aliança até dentadura dentro de uma bagagem. Graças a Deus, todos os dois já vieram, já resgataram seus pertences, já levaram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.